De longe dá pra ter noção do estrago que a chuva fez na zona rural de Laranjal Paulista. Pessoas ficaram ilhadas. Várias pontes da cidade foram donificadas com as chuvas que começaram na madrugada da última segunda-feira. O trabalho de recuperação já começou em uma delas, no bairro do Bicame. O prefeito decretou em um estado de calamidade pública, de emergência. Hoje ele se encontra com o governador, está no gabinete do governador Doria. E a situação é que a gente tem a principal parte rural. A parte rural foi bastante danificada, pontes rolaram em torno de 10. Ou rolaram ou elas estão com a cabeceira danificada, impossibilitando o trânsito. Nós temos em torno de umas 15 famílias que tiveram as casas alagadas. Porém elas se recusaram a deixar o imóvel. Então a gente está todo com a equipe da assistência social levantando, fazendo os dados delas. Estamos doando cesta básica já, a água se precisa. E os móveis a gente está recolhendo da doação dos populares. Um dos pontos mais críticos de Laranjal Paulista fica aqui no bairro São Roque, onde a única ponte que dava acesso a essa área foi levada pela enxurrada. Agora os moradores precisam fazer a travessia assim, com um barco disponibilizado por um dos vizinhos. Isso porque choveu 226 milímetros na cidade em 24 horas. 50% a mais do que todo o esperado para o mês de fevereiro. José mora do outro lado com a esposa e quatro filhos. Com medo de perder o emprego, ele se arrisca no meio do mato durante a madrugada para chegar no trabalho. 40 minutos para poder pegar a estrada para subir para o suíço. Só dá para não rir nas grandes porque nós se defendemos, né? Mas as crianças não tem como. É perigoso? É perigoso bastante. Graziella também mora no bairro São Roque, mas só o marido sai para trabalhar. Eles têm uma filha de 5 anos que não está indo para a escola por conta da situação. Desde segunda-feira ela não está indo para a escola. Eu já avisei que não daria, expliquei a situação que a gente está passando aqui, porque você mesmo presenciou o acesso de barco, também está sendo difícil. Barranco, medo de escorregar, cair. Essa área que é um rio que passa, na verdade, escoamento de esgoto. Então, é uma água contaminada. A gente tem medo até de acontecer alguma coisa, pegar uma doença, né? A Defesa Civil ainda não tem uma previsão de quando o problema será resolvido. A gente precisa que as pessoas também procurem a gente, entendeu? Para que a gente possa ampará-las e doar os mantimentos e o que for necessário. A gente vê na televisão, mas a gente nunca imagina que a gente vai estar passando por isso um dia, né? Graças a Deus aconteceu uma noite, não tinha ninguém passando, não aconteceu algo pior. Mas a gente nunca imagina passar por uma situação dessa, é bem complicado.